Olá, sou o Márcio Secantini e trabalho na Diceu France. Como você sabe, o Covid-19 também já está afetando nossa indústria de alimentos. Em grande parte do mundo, restaurantes estão fechados e o comportamento de compras da população mudou. A cadeia alimentar sofre com interrupções e, como resultado, a produção e o consumo de carne estão afetados, fazendo com que o preço do frango e do suíno despenquem para o produtor. Quando olhamos o panorama da América Latina, mais especificamente, ainda temos como agravante uma situação econômica e política instável, com altas taxas de dólar que aparentemente irão persistir. Neste cenário, mais do que nunca, integradores e produtores estão buscando diversas maneiras de reduzir seus custos. E está na mão de cada um de nós buscar as possibilidades para fazermos estes ajustes a fim de melhorar tal situação. Assim que gostaríamos de trazer aqui dois exemplos práticos de ações compatíveis com este momento para alcançarmos essas reduções de custo no seu alimento produzido. A primeira são as análises via NIRS das matérias-primas de maior importância na dieta. Afinal, conhecer melhor o valor nutricional dos ingredientes irá possibilitarmos termos mais critérios em algumas tomadas de decisão. Especialmente na segregação de acordo com as características da matéria-prima e nos ajustes dos valores nutricionais das formas. E aqui, será que temos como aumentar essa frequência de ajustes? Seria importante. Para dar suporte a tais estratégias essenciais, a Diceu dispõe de um serviço que pode contribuir ainda mais nesta hora, que é o PNE, uma plataforma online para NIRS e a única no mundo que é embasada em mais de 20 anos de trabalho de testes de digestibilidade em vivo. O segundo ponto que vem sendo buscado é usar ou aumentar a inclusão na dieta de coprodutos vegetais ou ingredientes alternativos. Estes ingredientes, além de poder reduzir o custo da fórmula, abrem mais espaço ainda para o uso de enzimas carboidrolases e com matrizes nutricionais mais elevadas. Afinal, estes ingredientes, em geral, apresentam maiores frações não digestíveis, onde as enzimas têm mais espaço para atuar. Mas para que isso possa ser feito com segurança, é necessário utilizarmos enzimas de fornecedores confiáveis, que possuem resultados consistentes e alinhados com este tipo de procedimento. E é neste sentido que a Diceu vem trabalhando com a linha ArrovaBadvance, demonstrando seus efeitos positivos na digestibilidade das dietas, permitindo melhorar os valores de energia e aminoácido, caos e fósforos das mais diversas dietas, efeitos validados em experimentos, estudos e no campo, permitindo assim uma reformulação da dieta com segurança. Para quem já utiliza ArrovaBadvance, este é o momento de explorar o máximo potencial das enzimas com seus valores de energia e aminoácidos. E para quem não utiliza, esta oportunidade economizará ainda mais. E sempre buscando, obviamente, os melhores resultados zootécnicos. Esta é a nossa expertise, nutrição e digestibilidade. É aqui onde entendemos que mais podemos cooperar. É claro que o nutricionista de cada empresa é a melhor pessoa para avaliar estes pontos, e pode contar com a Diceu para discutirmos cada tópico. A equipe técnica da Diceu, no mundo inteiro, está mobilizada e pronta para cooperar, e vem mostrando exemplos práticos em vídeos que estão sendo disponibilizados na internet. A Diceu vem desenvolvendo todos os esforços para cooperar neste momento tão difícil. Ânimo a todos!